Para cá, janela da informação, vem comigo, vou chamar Bruno Cavalcante, ele está ao vivo no Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi, hoje pela manhã, uma tentativa de feminicídio, um rapaz atirou na ex-companheira, atingiu a ex-companheira e o bebê dela de dois meses de idade. Bruno Cavalcante está no hospital, vai trazer as informações para a gente. Bruno, com você. É isso mesmo, Ricardo. Após essa tentativa, tanto a mãe como o bebê foram encaminhados aqui para o Uzi, através de um vizinho que o socorreu. Eles chegaram conscientes, mas com estado grave. Nesse momento, eles estão passando por uma cirurgia. O bebê chegou com um tiro no braço e está sendo acompanhado por um ortopedista. E a mãe, ela levou um tiro no abendome, nas proximidades da região mamária e também está passando pelo centro cirúrgico. Segundo a direção do hospital, eles não quiseram gravar entrevista com a gente, mas eles informaram que o estado de saúde dele, após a cirurgia, será divulgado a partir das três horas da tarde. Hoje pela manhã, bem cedo, estive lá, em frente ao condomínio, e a gente acompanhou esse fato lamentável de um feminicídio. Pode acompanhar. Ainda assustado, este morador conta os momentos de terror vividos pela vítima Leidinete Monteiro de Almeida, de 38 anos, e o filho dela, de dois meses. Foi ele quem os levou para o hospital de urgências de Sergipe, o Uzi. Só vi só aquele alvoroço e eu desci e fui socorrer ela. Minha preocupação mais era socorrer ela e a criança. E assim foi. Graças a Deus vai dar tudo certo. Foi muito o atendimento lá no hospital, no Uzi, foi muito rápido. Abriram as portas muito rápido para a gente lá. Este outro vizinho também se assustou com os pedidos de socorro da vítima. Pedindo socorro, com a criancinha no braço. Aí ia passando uma senhora, ela entregou a criança e ela me socorra, me socorra. Aí, na hora que a mulher percebeu, a criança estava toda sangrando. A tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira, neste condomínio localizado no bairro Inácio Barbosa. O autor seria o ex-companheiro e o pai da criança, André Mauro dos Santos, de 40 anos. O motivo? Ele não aceitava o fim do relacionamento. Após a tentativa, ele fugiu do local com um carro que roubou dentro do condomínio. André Moura dos Santos estava proibido de entrar no condomínio. A ex-esposa já tinha prestado queixa na delegacia, devido às agressões que sofria pelo ex-companheiro. Contra ele, ela já tinha feito vários boletins de ocorrência, por ameaças, por lesão corporal, inclusive ameaças de morte. Pedimos às pessoas que, porventura, saibam da sua localização, que denuncie pelo 8 ou 190, para que a gente possa rapidamente encontrá-lo e adotar as medidas legais. Pois é, Ricardo, fica essa situação, né? Lamentável. Volto com você no estúdio. Ok, Bruno, fique aí, porque eu quero saber, todo mundo está querendo saber, se a polícia já tem alguma informação do André Moura, de 40 anos. Não, sai daí, eu volto a chamar você daqui a pouquinho, é já, já, porque antes, vou voltar direto com o Bruno Cavalcante. Bruno Cavalcante, o rapaz fugiu. O que a polícia tem de informação sobre o André Moura, de 40 anos, ele que atirou na ex-companheira? Essa é a informação que foi passada, que a polícia trouxe para a gente agora, que o Bruno trouxe na reportagem, e atingiu também um bebê, uma criança de dois meses. Bruno? Isso mesmo, Ricardo. Até o momento, a polícia ainda não informou sobre o paradeiro do André Moura, do Santos, de 40 anos. Ele ainda continua foragido, então vale o reforço, como o Tenente Coronel Vivaldi Cabral falou na reportagem, de qualquer notícia, de quem souber do paradeiro dele, entrar em contato através do Disque Denúncia 181, para tentar solucionar esse caso. Volto com você no estúdio, Ricardo. Ok, Bruno, qualquer informação aí que você tenha do estado da saúde do bebê e da mulher, e também se a polícia tem alguma informação do André Moura, de 40 anos, que está foragido, se você tiver qualquer informação dele, ligue agora para o Disque Denúncia 181, você não precisa ser identificado, ou para o CIOSP, 190, da Polícia Militar, tá certo?